Giro Esportivo com Márcio Laporte Olá fãs de esporte, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Giro Esportivo E no programa de hoje você confere tudo sobre a eliminação do Real Noroeste na Copa Verde Instituto Viva Vida participa de campeonato sul-americano de basquete E mais, Serra, o maior campeão do século XXI É de Barbosa, quais são os seus destaques do programa de hoje? Pois é Márcio, o mercado da bola no futebol capixaba continua a todo vapor E ainda, uma matéria especial do Vitória que foi visitar a sede do Tombense Não saia daí porque daqui a pouquinho entra em definitivo no ar o Giro Esportivo Fã de esporte está no ar, agora sim em definitivo o programa Giro Esportivo E a primeira pergunta vai para o nosso comentarista, Éder Barbosa Estamos cumprindo o dever de cobrir o esporte capixaba? Cada dia melhor Márcio, todo mundo falando em qualquer parte que se anda Na Grande Vitória, no interior, todo mundo falando do Giro Esportivo Éder, e vem aí a Copa do Mundo E é claro, você empresário, você dono de bar, restaurante Que quer a presença aí do Giro Esportivo É só nos convidar que estaremos fazendo uma matéria, né Éder? Está na hora de convidar o Giro Esportivo Para fazer aquela festa juntamente com você na Copa do Mundo Para começar o programa de hoje, Real Noroeste e Vila Nova E o Real até que jogou de pau a pau contra o Vila Nova, não foi isso? Jogou muito bem, teve a chance de ganhar essa vaga na Copa Verde Teve a chance duas vezes nas penalidades, mas acabou desperdiçando Vamos conferir então como foi essa eliminação da equipe capixaba na Copa Verde, na tela O Vila aperta, Dentinho para Alex Silva, Alex Silva Dentinho Bola cruzada, fechada, batida, defendeu para o goleiro novamente Pé esquerdo, cavou para dentro da grande área Sobrou para o Tony Galego, bateu, defendeu Que defesa do Tony, meu Deus do céu Trabalhou o Ralf e Arthur, Arthur a Dentinho Entra na área, bateu Defesa do Eiti Partiu com o pé esquerdo, bateu Tony não entrou Arthur Rezende, pé direito Parou, correu, parou de novo Bateu e mandou lá na 10 universitária Com o pé direito, Bidic contra Tony, bateu Defendeu Tony Autorizado, partiu Wagner, bateu Nossa, Wagner, defendeu Bidic Correu para a bola Paradinha Correu, bateu Tony entrou Para bater com o pé direito Foi na bola Parou Correu Bateu Defendeu Eiti Tony acertou todos os cantos até agora Partiu Jonathan bateu No travessou Para tentar empatar a série Correu Bateu É do Vila Partiu o Pichote Vagarosamente Colocou velocidade Bateu É gol Vai correr para a bola Partiu Jordan bateu É do Vila Correu para a bola Igor bateu De cavadinha Vai partir Vai bater com o pé direito Partiu Alisson bateu Defendeu Goleiro Partiu Ítalo Para a batida Mandou lá na 10 Universitária Autorizado Railão Vai Partiu Para a bola Partiu Bateu E acabou É do Vila É de Barbosa Pelo que eu conheço O presidente do Real O Flares Olímpio da Rocha Eu acho que teve após o jogo Aquele puxão de orelha Porque não é possível Um time ter várias 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 chances De matar A série de pênaltis E não matar E não foi a primeira vez Que aconteceu com o Real Noroeste Né Márcio Já não é a primeira vez Que isso aconteceu Em disputa de pênaltis A equipe acaba vacilando Aí tem que ver né Tá faltando treinamento Concentração O Real Noroeste Perdeu uma grande chance Nessa Copa Verde Vamos fazer o seguinte Coloca de novo Essa cavadinha Desse cara do Real É inadmissível Se eu sou presidente Amigo Eu vou chamar A atenção desse cara Ele bateu Uma cavadinha Mas a cavadinha Toda desqualificada Não foi não é Essa cavadinha falhou né E não pode Numa decisão dessa Numa competição Muito importante Que é a Copa Verde A chance do Real Noroeste Passar Já que enfrentou As equipes Na Copa Verde Equipes reservas Poderia ter passado A próxima fase Agora um dos destaques É esse goleiro Andy Que pegou pênalti E foi sem sombra de dúvida Um paredão Não é isso Eder? Aliás O Real tá bem servido De goleiras né Pegou muito bem A equipe do Real Acabou vacilando Mesmo na hora de converter Mas fazer o que? Esperar a próxima oportunidade Aquela crise Aquela pequena crise Com o zagueiro Vinícius Você acha que pode ter afetado Ou não tem nada a ver Eder? Sempre respinga alguma coisa né Infelizmente Pode ter acontecido sim Alguma coisa Mas ficou bem claro Que o Real teve a chance E aí foi lá dentro de campo Aí não tinha a ver mais com a crise Foi dentro de campo Na hora de bater Ter concentração Categoria Calma Respirar fundo E fazer o gol Faltou isso Agora Eder Estamos a menos de dois meses Do capixabão A abertura O Real Vem como uma base forte O Real É o favorito Nesse capixabão Você que analisa De fato As equipes capixabas É um dos favoritos Porque mantém a base Isso é importante Em qualquer time O Real Noroeste Sempre mantendo A sua base Na competição Por isso É sim Um dos favoritos Para levantar a taça Mais uma vez É Eder Agora vamos Daquela bolinha maior Aquela que faz assim Tum 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 Sexto Instituto Viva a Vida Participa de um campeonato Sul-americano Na Argentina Sub-17 E eu estive presente Lá no CETAF Para cobrir os treinamentos Finais Do Instituto Viva a Vida Na tela E o Instituto Viva a Vida Da cidade de Vila Velha Irá participar Na Argentina No próximo final de semana De um campeonato Sub-17 De basquete É Logo depois que a gente Recebeu um convite Foi uma felicidade Muito grande Uma satisfação E a gente vem treinando Bem forte Para representar Da melhor forma possível O nosso clube Nosso estado Nosso país Nessa competição internacional A gente treina De 4 a 5 vezes Na semana Os meninos Na parte da tarde Fazem a parte física E na parte da noite A gente faz a parte Técnica e tática Mais ou menos De duas horas De treino A gente sabe Que vai ter Uma dificuldade grande Vão ter equipes Da Argentina Do Chile Do Uruguai Do Paraguai Praticamente Da América do Sul toda Então A gente não conhece Muitos adversários Mas a gente vai fazer O nosso melhor E tentar trazer a medalha Para o Espírito Santo A gente quer agradecer Aqui o governo Em nome do Renato Casagrande O secretário Júnior Abreu Todas as passagens São pelo programa Compete Do governo do estado É um sonho Que vem se realizando Para os meninos Para os atletas Para os técnicos A gente espera Fazer um bom torneio É um torneio bem difícil Que vai ter vários times Da Argentina Chile, Paraguai Mas acho que a expectativa Em geral É de fazer um bom campeonato Agradecimento primeiro Ao governo do estado Que está dando Uma ajuda fenomenal Tanto para As passagens Que seguiu pelo governo O bolso atleta Que a gente consegue A gente ganha Para conseguir comprar Nossos equipamentos Tênis Camisas E agradecer ao clube Que está dando A oportunidade para a gente Pelo treinamento Que a gente passou Durante os meses todos A gente treinando Todo dia Toda semana Eu espero que a gente fique Um dos melhores colocados Do lado da categoria Cada dia Teve um desafio Tanto pela jogada Quanto pela agilidade Mas a gente foi se adaptando A preparação em si Tudo No início Não foi muito boa Mas quando a gente Foi se adaptando Trabalhando em conjunto A gente conseguiu Se adaptar melhor É de Barbosa Campeonato Sul-Americano Sub-17 A garotada Está bem, né? Inclusive estão jogando Neste sábado Lá Na cidade Na Argentina Praticamente ali Um país vizinho aqui E a gente fica na expectativa De fazer ou não Uma boa participação É sempre bom Aliás aqui é um celeiro Sempre bom Os jogadores E é bacana ver Uma equipe Saindo aqui do estado Do Espírito Santo Indo representar O nosso estado Na Argentina Bacana demais Fica aqui A nossa torcida Éder, eu queria agradecer Ao João Que me convidou Para fazer essa matéria Que não é o João Aqui da Ícona Mas é um grande amigo Grande parceiro Rapaz, falar em Ícona Eu fico doido A Ícona é o melhor do esporte Eu acho que a gente tem que Falar Mas falando no João O que acontece? Presta atenção Eu queria agradecer Ao governo do estado Por quê? Através do Júnior Abreu Ele deu todas as passagens Aéreas da delegação E o Júnior Abreu Você vê nessa foto aí Bota essa foto na tela Lu O Júnior Abreu Está na delegação Chefeando a delegação Cara, eu vou falar aqui Para você Graças a Deus Graças a Deus A continuidade Desse projeto vitorioso Que é Acesport E se o Júnior é chefe da delegação Ah, com certeza Fica aqui Sempre O nosso lembrete Ao Júnior Abreu Toda a equipe da Acesport Porque o trabalho continua O projeto continua E olha só que bacana Os atletas Têm a oportunidade de ir Com tudo custeado Pela Acesport É, De Barbosa Continuamos com basquete Aqui no Giro Esportivo? Pois é Vamos falar de basquete O campeonato Interclubes Que aconteceu em Jacaraípe Arena Jacaraípe A Serra Respirando Esportes Bacana demais Botafogo e CETAF Na tela Lembrando que o campeonato Brasil Interclubes Basquetebol Sub-19 É uma realização Do Instituto Vio Vida CETAF Agradecemos em especial A Secretaria De Esporte E Lazer Do Governo do Estado Espírito Santo E da Prefeitura Municipal Da Serra Então, assim, é muito prazeroso Estar aqui na Serra hoje Fazendo a abertura desse evento Saber que nós temos uma competição De nível nacional Acontecendo em nosso município Oito times Oito clubes participando Temos dois aqui buscados O Alvaro e o Zinho de Viva Vida Então, assim, que vocês possam fazer uma competição muito bacana Que possam, assim, fazer o melhor de vocês Para que nós chegamos no Rio de Janeiro E aí, que vejam o melhor Que vocês possam fazer melhor o sul Como Secretário de Turismo, Cultura e Esporte e Lazer Do nosso município Eu me sinto muito feliz De estar recebendo mais uma etapa de basquete Aqui no nosso município Desta vez, Sub-19 Já sete anos também, Sub-17, ano passado Esse evento está trazendo para cá Mais de 100 atletas de rendimento E a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e Lazer Está fazendo um trabalho fundamental Desde a formação dos nossos atletas Até o alto rendimento No mais, desejo que vocês tenham um momento muito especial aqui Guardem recordações muito bonitas, especiais Que seja um campeonato muito agradável para todo mundo Que levem ótimas recordações do Rio de Santa E a gente se coloca à disposição de vocês Treinadores, atletas, o que vocês precisarem Tá bom? Que vocês sejam muito bem recebidos aqui Para o Instituto Viva Vida Com isso, declaramos aberto o Campeonato Brasileiro Líder, classificatória séria, desejamos a todos Bons jogos e um ótimo campeonato Uma salva de bala, católicos Sejam bem-vindos Tudo ok Vamos então dar início a essa grande final Sobe a bola Bate para cima da marcação Boa defesa do Lourezo Mas ele coloca lá dentro A equipe carioca Duelo entre Rio de Janeiro e Espírito Santo Setaf representando todo o estado O Angama também nem precisa falar Dois pontos Setaf os dois primeiros pontos Da equipe Capixaba na partida Agora o Botafogo tem a oportunidade Lucas Rodrigues Bate bola no arremesso de média distância Coloca lá dentro Entramos no minuto final Campeão Instituto Viva Vida Solta o grito torcida Solta o grito Capixabas O Setaf é campeão brasileiro Interclube de basquetebol Sub-19 masculino Éder Barbosa Botafogo e Setaf Jogão de basquete hein garoto E deu Setaf né Parabéns a galera lá do Setaf Parabéns Setaf O VV Grande campeão Desse campeonato brasileiro Interclubes na Arena Jacaraípe Bacana demais Agora vamos falar é claro Do futebol Capixaba Tá vindo aí o campeonato Capixaba 2023 E o Estrela anunciou o treinador Éder Barbosa Vladimir de Jesus está de volta Ele que já passou pelo Estrela Fez um bom trabalho Tá de volta ao Estrela do Norte E é claro a diretoria já tá montando a equipe Para o Capixabão 2023 Serra que anunciou a volta de quem não devia ter saído Ney Barreto Eu sempre falei aqui Aliás o Ney Vou ficar aqui vou dar uma alfinetada agora Muita gente não vai gostar Mas o Ney Barreto não deveria ter saído nem do Estrela do Norte Foi mandado embora de lá com a equipe classificada Aí foi para o Serra Fez um excelente trabalho Acabou indo para o Rio de Janeiro para o novo projeto Mas está de volta ao Cobra Coral na Serra Parabéns a diretoria que trouxe o Ney Barreto de volta Éder Barbosa A Desportiva anunciou Anchieta Como cidade sede para preparação para o Capixabão Agora começa aquela movimentação né Todo mundo indo para alguns municípios aqui do estado A Desportiva já noticiou que vai fazer a sua pré-temporada em Anchieta Esteve presente o treinador, a diretoria lá em Anchieta Através do presidente Wesley lá do Anchieta Futebol Clube Você pode observar nas imagens aí Que eles estiveram presente e realmente a estrutura é primeiro mundo Éder Barbosa É bacana demais O interior né Sempre recebendo as equipes aqui da Grande Vitória E a Desportiva vai fazer uma bela pré-temporada Tem esse tempo todo né Devido a Copa do Mundo este ano Vai ter um tempo bom de preparação para o Capixabão Que começa em janeiro Tá bom lembrar Éder Barbosa Agora uma pergunta que não é uma pegadinha Você sabe qual é o maior campeão Capixaba da era 2000, século XXI? Pois é né Curiosidade Alguém aí sabe? Então eu vou responder É o Serra meu amigo Com 5 títulos E na segunda colocação você saberia quem é Éder? Rapaz E aí Alguém sabe de casa? É o Vitória Futebol Clube Serra o maior campeão com 5 títulos Vitória com 2 Legal né Éder Barbosa? O Serra pegou né Aquela equipe Eu acompanhei o início do profissionalismo do Serra Futebol Clube Da Sociedade Esportiva Serra Futebol Clube Começou ali em 97 E aí veio aquele baita time nos anos 2000 Que era liderado pelo nosso querido Geovane Geovane né Veio comandar aquela equipe do Serra Que foi disputar a Série C do Campeonato Brasileiro Série B E aí o Serra montou um baita time E nos anos 2000 começou a ganhar título Um atrás do outro É isso aí Fã de Esportes Vamos a um breve intervalo Porque no segundo bloco tem A presença do presidente da SEC Fazendo uma viagem histórica aí Movimentando os cronistas esportivos E o seu destaque do segundo tempo é da Barbosa Vamos falar de Amaguchi Falcão Laporte É isso aí Não saia daí Não mude de canal Porque no segundo tempo Volta o Giro Esportivo Amaguchi Falcão Laporte 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 Amaguchi Falcão Laporte